O sofrimento na visão budista tem um aspecto mais externo, mais comum, mas tem o sofrimento mais profundo que gera o sofrimento mais comum. Então o sofrimento, num sentido mais profundo, é a perda da visão espiritual. Quando nós perdemos a capacidade de ver com o olho profundo as coisas, nós vemos com o olho superficial, nós ficamos presos a jogos e a identidades, a cenários. Aqui a gente usa muito essa expressão de bolhas de realidade. Então as bolhas de realidade, elas coemergem junto com as nossas próprias identidades. Então é completamente natural na sociedade que nós estamos vivendo hoje que as pessoas vivam vidas que não são delas mesmas. Elas fazem uma formação, elas constroem aptidões, depois elas geram uma identidade a partir dessas aptidões e elas vendem isso dentro de um mercado de possibilidades. Elas terminam se ajustando a papéis que não dizem respeito a elas mesmas. Elas se ajustam, elas se tornam profissionais. Elas terminam virando o que nós chamamos de recursos humanos. Esse olhar, esse olhar limitado, ele faz com que a gente esteja sempre jogando um jogo. É o seguinte, pessoal, se você quer assistir essa entrevista por inteiro, é só você se cadastrar para assistir o congresso online de doenças crônicas e curas naturais e desfrutar de conhecimentos transformadores como esse, que certamente vai impactar e vai contribuir para que a sua saúde e sua qualidade de vida seja levada para um novo nível. Um grande abraço e aguardo você! Legenda por Sônia Ruberti